Olá, pessoal! Mais uma aula de Geografia do nono ano do Ensino Fundamental. O conteúdo da aula de hoje está disponível na apostila 3, a partir da página 218. Vamos fazer uma pequena revisão do que a gente estudou na aula passada. Na aula passada, nós falamos da paisagem da América Latina e falamos algumas questões relacionadas à colonização dessa parte da América, como que aconteceu o tipo de colonização por exploração. Na aula de hoje, nós continuaremos o assunto da América Latina. Vamos falar do relevo e da hidrografia dessa região da América. Há cerca de 150 milhões de anos, gigantescas placas tectônicas se desprenderam dos supercontinentes e se deslocaram para o Oeste, dando origem ao que conhecemos hoje de continente americano. Essa citação aqui está na página 218 e ela explica como que se formou o continente americano. Então, ele foi desprendido. Então, a América do Norte, essa região que vocês podem acompanhar pela seta aqui, ela era mais próxima da Europa. Se vocês observarem, a costa leste da América do Sul, ela se encaixa no continente africano. Essas três placas são as placas principais da América, que é a placa norte-americana. Vocês podem observar aqui, acompanhem aqui com a seta que eu estou indicando. Essa divisão aqui, essa porção aqui, então, é a placa norte-americana. Aí temos a placa de Cocos e a placa do Caribe, que são essas duas pequenas aqui, que fica na América Central. E a placa sul-americana, que engloba aí toda a América do Sul, certo? Nós temos aqui, na legenda desse mapa, observem aqui. Informações, olha só. Uma seta para cima e outra seta para baixo. O que que indica? É falha transformante ou movimento horizontal. Ocorre quando as placas se deslocam lateralmente com grande atrito, gerando terremotos e elevada magnitude. É o caso da falha de Santo André na Califórnia. Então, são quando as placas tectônicas se movimentam dessa forma, certo? Então, surgem aí os terremotos. Aqui nós temos o choque entre placas. Ocorre quando uma placa desliza por baixo de outra. Esse fenômeno é chamado de subducção. Provoca também terremotos. A placa afundada se derrete devido às altas temperaturas no interior da crosta terrestre, formando magma. Parte desse magma sobe, dando origem a 65% dos vulcões do planeta. O choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca originou a cordilheira dos Andes. Observem só, olha só a indicação das duas setas aqui na placa de Nazca com a placa sul-americana, que é onde surgiu a cordilheira dos Andes, mais ou menos aqui no Chile e no Peru. Então, é quando há o choque de duas placas, uma fica embaixo da outra e há o seu erguimento, formando as montanhas, certo? E nós temos também a área de separação de placas, que ocorre com o afastamento das placas, permitindo que o magma suba, formando um novo fundo de oceano. Ocorre principalmente nas áreas de cadeias montanhosas submarinas, originando as cadeias meso-oceânicas, como é o caso do que se formou o Oceano Atlântico. Nós temos aqui, olha só a placa sul-americana com a placa africana. Então, acontece o distanciamento das placas e a formação de oceanos entre elas, certo? Esse conteúdo, esse mapa, vocês podem observar mais detalhadamente aí na página 218, beleza? Continuando, vamos falar então agora do relevo. O relevo do continente americano foi influenciado por sua origem e pela situação das placas. Então, estamos falando da América como um todo, não só da América Latina. Quase toda a porção oeste da América é uma zona de choque entre placas, elevadas montanhas. Se vocês puderem observar aqui, a placa de Nazca com a placa do Pacífico, a placa de Nazca aqui com a placa sul-americana e aqui a placa norte-americana com a placa do Pacífico. Então, essa região aqui, o oeste, é cheia aí desse choque de placas. Promoveram aí elevadas montanhas, tanto no norte quanto no sul. No nono ano, vocês vão estudar a América Anglo-Saxônica, vocês vão ver a formação aí das montanhas da América Anglo-Saxônica, da porção norte aqui da América. Na porção leste, existem os planaltos, que são as partes mais antigas do continente, as partes mais antigas, bastante rebaixadas pela erosão, que é mais ou menos onde se situa aqui o Brasil, o litoral brasileiro. Na porção central, nós temos as planícies sedimentares, formadas por sedimentos. Continuando, então vamos falar agora de partes específicas da América Latina. Nós tivemos aqui um panorama geral do relevo do continente, certo? Aqui, lembrando que nós falamos de toda a América, agora nós vamos especificar. Onde está o México? Ele fica na costa leste, no Golfo do México. São largas planícies sedimentares com pântanos, mangues e florestas tropicais, com subsolo rico em petróleo. A área central é um extenso e alongado planalto com altitudes entre 1.500 a 3.000 metros. As maiores elevações do país, então fica na porção central do país. Há a presença de vulcões e importantes jazidas de ferro, cobre, ouro, chumbo e zinco. O México sofre com os constantes terremotos, em razão principalmente do choque das placas. Observem esse mapa aqui, as principais partes do relevo, de acordo com os tons de cores, que vai desde um amarelo até um marrom mais escuro, há a indicação do relevo. Nas tonalidades mais escuras estão as porções do país em que há um relevo maior, acima de 3.000 metros. São essas pequenas manchinhas aqui, olha só. E de 1.500 a 3.000, essa porção maior aqui do centro do continente. Então as elevações estão mais no centro do país. Página 219. Continuando, vamos falar da hidrografia do México agora. É um país com poucos rios, há uma predominância de climas áridos e semiáridos, ou seja, climas secos, com baixa pluviosidade, o que isso significa? Pouca chuva. Os rios correm para o Oceano Pacífico, eles são curtos e de pequeno volume de água. Por quê? Porque a planície ocidental é mais estreita do que a voltada para o Atlântico. Então por isso os rios têm um menor volume de água. Nós temos aqui a Sierra Madre, ocidental, em Chihuahua, no México. Continuando, vamos ver o que está se pedindo aqui na atividade 1. Olha só. No dia 14 de julho de 2018, o portal de notícias do jornal El País noticiou a seguinte reportagem. Forte terremoto de magnitude 7,3 sacode o sul do Peru. Não há alerta de tsunami. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas. Nós temos aqui a indicação do mapa, olha só. Capital de país. Temos aqui, olha só, Brasília como capital do Brasil. Limite entre as placas tectônicas e aqui o epicentro do terremoto. A partir de observar a imagem de acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, alternativa A. Explique por que a ocorrência desse tipo são comuns na costa oeste da América do Sul, como é o caso do Peru. É o que a gente acabou de ver nessa aula. Então o que tem aqui entre essas duas placas tectônicas na América do Sul que promove fenômenos como esse terremoto observado no Peru em 2018. E B. Comente sobre a ausência desse tipo de ocorrência com grande intensidade no território brasileiro. Por que então que no Brasil não tem terremotos com grande intensidade? Já se observou tremores de terra no Brasil, é importante falar isso, mas não de grande magnitude. Então por que que nessa porção aqui onde fica o Brasil, que é a porção leste da América do Sul, não há essa atividade intensa de terremoto? É isso que vocês vão ter que explicar aí na atividade 1, certo? Continuando, nós falamos do México, um país da América Latina. Agora vamos falar dessa região aqui central da América Latina, que é a América Central Continental. Lembrando que a América Latina é um conceito socioeconômico, é uma região, não é um conceito geográfico, porque são três Américas, a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Nós estamos estudando o relevo a partir da divisão socioeconômica, a América Latina. Então na América Latina a gente tem um país da América do Norte, que é o México, temos aí os países da América Central e do Caribe, e temos todos os países da América do Sul nesse estudo, certo? Então a formação da América Central Continental ocorreu há aproximadamente 10 milhões de anos, quando surgiram as cadeias montanhosas, ligando o México à América do Sul. Então a América Central surge da ligação da América do Norte com a América do Sul. Isso trata-se de um ístimo. O que é um ístimo? É uma faixa de terras estreitas, cercadas por oceanos, que interliga áreas de terras maiores, no caso a América do Norte e a América do Sul. Os dobramentos modernos, eles são separados por uma fenda tectônica, onde estão dispostos dois lagos, o Managua e o Nicarágua. Observem aqui no mapa a indicação da seta, olha aqui o lago Managua e aqui o lago Nicarágua. Certo? Existem vários vulcões ativos nessa região e também são os picos culminantes aí. Nós temos aqui o mapa, a América Central, principal parte do relevo. Aqui nós temos também, de acordo com o tom da cor, a indicação das áreas com maior ou menor altitude, nas áreas mais escuras, acima de 2.000 metros. Certo? Então essa é a faixa estreita aqui da América, entre a América do Norte e a América do Sul. Continuando, apesar da pequena extensão então da América Central continental, há uma diversidade aí de paisagens, de relevo. O relevo é bastante diversificado, a distribuição, isso faz com que a distribuição populacional e as atividades econômicas também se distribuam de acordo com o relevo. Certo? Nós temos aí como destaque a cordilheira de Isabelha e de Talamanca. De Isabelha fica ao norte e de Talamanca ao sul, com forte instabilidade geológica, ou seja, a presença aí de tremores. No oeste, a decomposição de lavas vulcânicas, nós já estudamos isso, que a decomposição das lavas vulcânicas torna os solos mais férteis. E no leste, nós temos os pântanos e mangues, que dificultam então a ocupação humana. Então lembre-se disso, na América Central, a ocupação, a distribuição populacional, ela é mais ao oeste. Certo? No que se refere à hidrografia, assim como o México, os rios são curtos. Mas esses rios aí, eles têm uma cheia no verão. Certo? Nós temos aqui o Momotombo, nas margens do lago Nicarágua. É um dos muitos vulcões ativos da região. Continuando, agora nós vamos falar da América Central insular, que é aquela porção de países-ilhas, que essa porção não está ali em termos continental, ligada à porção continental. Nós temos três grupos de ilhas, são as Grandes Antilhas, as Pequenas Antilhas e as Bahamas. As Grandes Antilhas, elas são mais extensas, tem as maiores elevações aí, onde tem uma altitude maior, o relevo é mais alto, com formação que aconteceu aproximadamente há 5 milhões de anos. Certo? É uma área com alterações no nível do mar e também de vulcanismo e sedimentação marinha recente. Já as Pequenas Antilhas, elas são mais antigas, geradas por atividade vulcânica, com ilhas que integram o círculo de fogo do Atlântico, que é uma região muito instável que se estende por esse oceano, pelo oceano Atlântico. E temos as Bahamas, que são formadas por sedimentação marinha e corais. Não há nenhum destaque hidrográfico aí na região das Bahamas. Os pontos mais altos das Bahamas não passam de 60 metros de alturas. Como nós vemos aqui nessa imagem, uma imagem das Bahamas, então é uma região de planície. Certo? Eu vou voltar aqui nesse mapa só para vocês localizarem. Então nós temos aqui essa porção, que é a América Central Continental. Acompanhe com a seta aqui do mouse. Olha só, aqui estão as Bahamas, essa grande quantidade de ilhas aqui. Aqui nós temos as Grandes Antilhas. Certo? Então aqui as Pequenas Antilhas. Então essa região... Aqui as Pequenas Antilhas, olhem só. E aqui as Grandes Antilhas. Então são essas três porções aqui que nós acabamos de ver. São regiões insulares, são ilhas. Certo? Então agora nós vamos falar da América do Sul, que é onde está localizado o nosso país. Na América do Sul nós temos destaque aí no que se refere ao relevo para a Cordilheira dos Andes. Acompanhe comigo aqui no mouse, essa porção aqui oeste do continente. Certo? Ela impede a formação de rios muito extensos aqui no oeste. Então os rios mais extensos eles estão a leste. Certo? Que é onde está aí o nosso país, que é o Brasil. Mas a Cordilheira dos Andes, ela favorece a formação de algumas das maiores e mais importantes bacias hidrográficas do mundo no leste, que é o que a gente acabou de dizer, com rios que desagam do Oceano Atlântico. Certo? Esse aqui é o mapa. A gente tem a indicação aqui por altitude. Aqui, de acordo com o tom de cor também, mas aqui o relevo é mais alto do que na América Central, continental e insular. A gente vê aqui que os picos às vezes ultrapassam 4 mil metros, acima de 4 mil metros, nas regiões mais escuras, com tonalidade mais escura aqui na costa oeste, que é principalmente onde fica aí Chile, Peru, Bolívia, Equador, são as regiões mais altas. Certo? E nas regiões mais baixas, aqui na cor verde, as regiões de planície, plano alto, nas cores amarelas. Continuando, na América do Sul, a oeste, que é aqui a costa mais próxima do Chile, é geologicamente mais recente do que o leste. Há um conjunto de montanhas jovens, com vários pontos ainda em suerguimento, então está a informação. Existem vulcões ativos e zonas sujeitas a numerosos e intensos terremotos, que é nessa porção aqui, nessas montanhas, voltando aí de Chile, Peru, Equador. Certo? O trecho mais antigo e mais alto, que é a cordilheira oriental, tem cerca de 100 milhões de anos, e as altitudes em torno de 4 mil metros. Então, a cordilheira oriental, ela fica aí na região mais próxima aqui, entre a Argentina e a Bolívia. Continuando sobre a América do Sul, a outra parte da cordilheira é chamada cordilheira ocidental, ela é mais extensa no sentido norte e sul, certo? Com altitudes entre 1.500 e 2.600 metros. Tem uma formação que aconteceu aí entre 85 e 40 milhões de anos, certo? Então, essa é a cordilheira ocidental. E nós temos a cordilheira costeira, que é mais próxima aqui então da costa do oceano, que ela tem, ela é de formação aí mais recente, 1,7 milhão e 23 milhões de anos. Existem numerosos altiplanos entre as montanhas, áridos e frios, comuns na Bolívia e no Peru, com salinas e desertos, sendo o mais extenso o deserto do Atacama, no Chile. Tem muitos vales cortados por rios, sendo o mais extenso o do rio Madalena, na Colômbia. Então, a costeira é essa parte mais próxima aqui, certo? Da costa oceânica. Beleza? Pessoal, por aqui fica a nossa aula de hoje. A gente continua falando do relevo da América do Sul na próxima aula, certo? E é isso. Bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido, né? Essa parte aí da geografia, que a gente chama de geografia física, né? Que são os aspectos naturais. A gente fala do relevo, da hidrografia. Já, já vamos falar do clima também. É isso. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, direcione ao tutor da turma de vocês, né? E bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.